Um toque de mulher cheirosa Já pensou em passar por uma transformação? Dá um upgrade em seu visual Então seja a mulher cheirosa deste mês E desfrute dos melhores tratamentos estéticos Facial, corporal, capilar e muito mais Você nasceu pra brilhar E nós damos a maior força Mande um e-mail para revistamc.com.br E diga porque merece uma transformação E não se esqueça de enviar a sua foto Um toque de mulher cheirosa Realizando sua beleza